Olá, doutor! Olá, doutor! Olá, doutor! Olá, doutor! 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 em 30 anos de estes fazer essa ação do que eu vou cuidar com a principal e em que tem ação que Ele vai fazer a facar essa ação do que ele pode fazer esse é esse aqui ó eu estou me fazendo isso que ele vai ouvir um em aqui o o o o o um Inscreva-se por que as pessoas não se desculpem, elas se desculpem você pode ver que as pessoas se desculpem a gente se desculpa em uma bolsa eu não tinha mais de tempo eu tenho a mais de tempo isso é uma coisa que eu vou fazer né, eu quero dizer que a casa está começando a casa com a casa com a casa com a casa E aí Olha aí E aí E aí E aí